A parceria das duas instituições envolve os cursos de Direito, Educação Física, Nutrição e outras áreas da saúde. O principal objetivo é aproximar o conhecimento científico da comunidade. Um dos resultados materializados desse acordo é a campanha A Comida é Nossa, que promove ações e divulgações para valorizar a comida brasileira e para combater a obesidade.